A CIDADE NO BRASIL 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 É sim, dos escudos, contos. É como aquele senhor de Coimbra, que recebeu uma conta de idade de cidade, eu pagava 970 contos. Pois se ele duvidou, porquê que não usa velas? Há pessoas tão mazinhas, meu querido. De facto, o senhor com essas histórias tem uma certa lógica. Lógica? A lógica explica tudo. Veja o caso dos árbitros. Qual o caso dos árbitros? Então, andam amargurados, tristonhos, aflitíssimos, porque quando o jogo termina, o público invade o campo. Pois se o jogo já acabou. Porquê que ali não dão a oportunidade à massa associativa de poder utilizar o relevado? Talvez não pagam as cotas. Sobre o facto, é o máximo. Não, não, olha, o máximo. A propósito do máximo, dizem que o dólar é o máximo. Dizem que o dólar é uma moeda forte. Então, se o dólar é uma moeda forte, se o dólar é o máximo, porquê que nós, temosamente, continuamos a usar o escudo? Porquê que não damos já e agora para o dólar? Eu não consigo descobrir, é... Olha, seu desculpe, mas eu não tenho tempo de estar aqui a falar com o senhor. Já me está a mandar embora? Sim, sim. Então, mal cheguei aqui, ainda não tive tempo de descobrir nada. Já me tinha um dito, que aqui no 1, 2, 3, no 1, 2, 3, não se aprende nada. Ah, é capaz de não dizerem, porquê que as pessoas se riem quando eu digo que vamos entrar para a CEA? Faço a mínima idade. Bem, há mais, e ainda há mais. Dizem cá para aí, muitos polícias, muitos polícias. 1, 2, 3, diga lá outra vez. Se há muitos polícias, se há muitos polícias, porquê que continua a haver passagens de nível sem guarda? Tem que ir embora. Tem que ir embora. Sim, sim. Está bem, eu vou, pronto, eu vou. Tem que ir embora. mas tem que ir mesmo embora, porque eu ia à meteorologia e vou. À meteorologia? Vou à meteorologia. Já sei, vai tentar descobrir porque é que o inverno continua teimosamente a não querer ir sem guarda? Não, nada disso. Não acerta hoje, realmente, não acerta nada. Eu vou tentar é descobrir porque é que o doutor Mota Amaral tem um anticiclone nos Açores, o doutor Alberto São Jordi não tem um anticiclone na Madeira. Isso cheira na política e é uma grande injustiça. Já disse e agora é que me vou embora. Está bem. Mas antes, porém, vou-lhe deixar aqui uma coisa, uma lupa, porque realmente o Sr. Cruz percebe muito pouco. Adeus, Bruno. Aplausos. 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 Aplausos.